Música Olha, essa aula que nós fizemos agora é do Pilates Início de Pilates e final de Yoga Presta atenção vocês aí em casa, que eu não estou aqui como eu estou com elas Está todo mundo aqui Presta atenção, tá gente? Muito na barriga No quadril, encaixadinho Na sequência da respiração Então eu estou fazendo essa aula exclusiva para vocês Mas aproveitei para fazer com ela E atenção na barriga, tá? Ó, estica, gostou Viraram amigos Estica bem, tenta tirar o calcanhar do chão Põe as mãos no chão Respira fundo Assopra, projeta o pescoço para frente A Vilma ficou? A Vilma ficou, está lá Ah, é uma boa ideia, Vilma Quem quiser, por favor Tira o sapato Ela vem pegar o que? Eu também Sabe? Ai, que delícia Ai, não, não vai dar nem ficar de medo Ai, eu também estou de medo Ai, que delícia Puxa Vai Marisa, vai lá no vento Aí Queixo no peito Dói, dói mesmo Aí, volta Passa os ladrais Respira bem fundo Projeta os ombros para trás E queixo no peito Quer dizer, queixo no pescoço Nunca é no peito A rosa ficou A rosa ficou Junta o pezinho Isso, aí relaxou Traz a borboletinha Isso Oi Depende Você tem que sentir esse limite Aqui dentro do pezinho Estica o máximo que der Isso Mantenha o tronco reto Respira fundo Assopra Isso Assim mesmo Aí volta Troca de lado O meu dá um nó Às vezes Aqui embaixo É, ela faz assim Não, ele Um músculo Sobrepõe o outro Acho que é um problema Você nem sabe o que eu pensei Agora que deu um nó Enfiar Ô Mário O que que dá nó Embaixo Aqui, ó Tá dando nó Na coxa Só na coxa Respira Ai, ai, ai Assopra Desce de novo Muito bem Pode deitar Barriga pra cima Lembrando o seguinte, gente No pilates Autêntico Não existe esse tempinho Entre um exercício e o outro, tá? Terminou um, começa o outro Mas como nós vamos fazer isso? Com o tempo de repetições de movimentos Porque o pilates é uma aula que tem que fluir o movimento, tá? Vamos começar com o primeiro movimento Pode deitar Na foto, dá licença um pouco Vem pra cá Não destrói o meu trabalho Fica aqui Isso, assim 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 de lado As pessoas querem ver ali, cara Vai Vai pra lá Põe o queixo no peito Tira sua bunda daí Sai daqui, cachorro Deixa ele Ah, meu pai Queixo no peito Prende o abdômen Deixa o braço reto Estica Ele chama ele de mexerica velha É uma mexerica seca isso Balança o braço Respira fundo Assopra Pilascão, vai Pilates com cão Pilascorro Balança Respira cinco vezes Fundo Ai, cara Não faz assim Deixa eu fazer esse negócio Ó, aperta o tornozeiro no outro Parou Aperta o tornozeiro no outro Mantenha a postura Aí desce devagarinho A perna e o tronco Respira Joga o braço atrás Assopra a volta Esse primeiro movimento Chama-se os sem Que é como se fosse um aquecimento do pilates Tá? Respira de novo Muito bem Sobe o tronco Trouxe a perna Olha o movimento primeiro Eu vou respirar Assoprar Presta bem atenção Que a minha cabeça está o tempo todo no mesmo lugar Ó Vamos lá Respira Assopra Respira, abre Assopra Fecha De novo Bem devagarinho Vai, respira Assopra Olhando para o umbigo Passa o braço por trás das orelhas Isso Assopra Puxa bem De novo Só mais duas Estica bem os braços E a última Parou na posição Desce a perna primeiro Depois o tronco Por que que eu desço a perna primeiro Depois o tronco? Para que eu não force a minha coluna Se eu desço as costas primeiro Automaticamente a perna pesa mais E vai dar aquela forçadinha na coluna Tá? Respira de novo Qual que é a altura da perna? A altura da perna? Depende Quanto mais rasteira melhor Quanto mais baixa Melhor Só não pode encostar no chão Tá? Muito bem Segundo Terceiro movimento Vai ser o estiramento de uma das pernas somente A gente fez das duas E agora vai fazer de uma Respira Assopra Travou Tirou a perna Puxa Estende a perna direita Esquerda, perdão Só que antes disso Presta atenção A perna Ela não vai Peraí Fox Só um pouquinho Ela não vai Pra frente Ela vai pra dentro Ela cruza pra dentro Ela não faz assim Ela faz aqui Ela faz uma cruzada pra dentro do tronco Os braços Olha aqui Ele não é assim Cotovelo alto Mão contrária no joelho Mão Da mesma perna No tornozeiro A gente vai assoprar Respira Olha primeiro como é a execução do movimento Não é isso aqui E não é jogando pro meio É fazendo um cruzamento Com consciência Mantenha o cotovelo alto Mantenha a cabeça alta Doeu? Parou Desce Relaxa Aí começa de novo Nós vamos contar só em uma perna Oito movimentos Dá pra dar oito de cada lado Então vamos lá Respira Assopra Sobe o tronco Segurou Ficou E respira Assopra Inspira Devagar Mantenha a postura Respira Assopra Inspira Olha só Subam os cotovelos Puxem bem os joelhos Vocês percebem que quando assopra O abdômen relaxa A dor no pescoço é normal Sete E oito Acho que eu roubei pra mais Estende a perna Desce o tronco Respirou Assoprou Se fizer direitinho Já vai começar a dar uma suadinha de novo Sopra E assopra Muito bem Nós vamos fazer o exercício Que é o rolar para cima Esse exercício aqui Nem todos vão conseguir fazer Então vou mostrar duas vertentes dele Presta atenção como é o correto Vai forçar um tornozinho E encostar no outro Não precisa esticar muito o pé Só dá uma estendida Assim O joelho não é muito duro Ele é só um pouquinho tensionado Tá Só mantém o joelho ativo Assim Aí vai respirar Não faz ainda Assoprar Respirar Respirar Assoprar Vai respirar Descer Se não der pra subir Vai pôr o pezinho aqui Vai respirar Assoprar Segurar Segurar Respirar Respirar E assoprar E assoprar Tá Também é difícil aqui Tá bom Mantém o tornozelo bem grudado um no outro Vamos lá Respira Assopra Respira Assopra Inspira Desce Inspira Inspira Sobe Respira Nossa Tá duro hoje Sopra De novo Desce Desce Mais uma Assopra Inspira Meu pai Sopra De novo Desce Mais uma Assopra Inspira 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 Assopra Isso De novo Desce Desce E a última Assopra Subiu Inspira Desceu Muito bem Vira de lado Só pra sentar Maravilhas Mantém as pernas Assim Nós vamos fazer aquele movimento Que vai subir o braço Lá na frente Subiu Desceu Tá Lembrando sempre que é coordenado com a respiração Pezinhos virados pra cima Pernas encostadas O movimento pode ser assim também ó Não precisa ir até lá embaixo Tá Só vai se você conseguir mesmo Posiciona Braço atrás Respira Trava Vamos lá Subiu Desceu Subiu Desceu De novo Mantenha o pezinho pra cima Encoste o dedinho da mão no dedinho do pé Isso Mantenha os ombros rígidos lá atrás ó Sobe o braço Sobe lá o de trás Respira Volta E de novo Foi Respirou Voltou E mais um pouquinho E o último Maravilhoso Maravilhoso Relaxa lá na frente Segura Respira fundo Ah, eu quero comer três McDonald's agora Três McDonald's, três Big Mac Completo com todas as batatas refrigerantes Beleza Nossa, não é uma maravilha? Puxa Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o sanduíche Eu cheiro ele e como um alface Não é uma beleza? Olha que beleza gente Gente Ou você mais consiga e doce Também, também Nossa, que ideia O que você vai fazer com o lanche que você comprou? O que eu vou fazer? O que? Com o lanche que você comprou? Com o lanche que eu comprei? Com o lanche que eu comprei? Você comprou e vai comer o alface? Não, eu só fico olhando pra ele E aí, você faz o que com ele? Eu como o alface e olho pra ele Eu tenho certeza que eu vou estar comendo ele Ah não, tem um alface dentro dele Eu pego aquele alface Tá ótimo Aí você vai doar o lanche Vou doar o lanche Dá pro cachorro Todo dia eu dei de cachorro Ó, essa daqui é o girar como uma bola Ó, vem na pontinha do colchão Tem duas vertentes, ó Vem na ponta do colchão, ó Senta lá na ponta, lá na ponta Isso, vai lá pra pontinha do colchão Senão vocês vão cair fora do colchão São dois jeitos pra fazer É correto, é aqui, ó Respirar Descer Voltar Tá todo o controle no abdômen Foi Voltou É uma bolinha mesmo Respira Foi Voltou Ó o segredo Grudar um joelho no outro Forçar mesmo um joelho no outro E puxar a barriga pra trás Tá? Se der Põe só a pontinha do pé assim E volta Aí, se não der pra fazer assim Não tem problema, né gente? Faz do jeito que vocês conseguirem O importante é Fazer o rolamento pra trás Que vai massagear a coluna E trabalhar o baixo ventre Eu adoro essas palavras Vai Olha a garoa Foi Segurou Ó o cotovelo lá em cima Aí foi de novo Aí Cri Mantenha o pezinho esticadinho Gruda o tornozelo no osso Se não, não vai Aperta Sente a virilha apertada Foi de novo Segurou Olha o controle do abdômen E mais uma Segurou Aí, tá ótimo Só mais duas Foi Olha pro umbigo Outro segredo E de novo Foi Parou Maravilha Joga atrás Respira Assopra Tem um outro que é assim, olha Vai Volta É bonito, né? Segura Opa Muito bem Ficou Só falta você arrumar uma roupa Só, só, só Junta bem, olha Joga bem pra trás Agora vamos fazer algumas coisinhas da yoga, tá? Só posso chegar até aqui no pilates com vocês hoje Respira Assopra Recaixa o quadril e vem tirando Sobe Tenta encostar o dedinho lá no chão Põe a mão no colchão Projeta o ombro pra trás Queixa no peito Estica a perna Respira Respira Força um pezinho no outro assim, grudadinho E desceu Respira Põe lá embaixo Subiu Desceu Desceu Mão lá atrás de novo Bem atrás, bem grudadinha Subiu Ficou lá Respira Trabalha a musculatura dos punhos Pode ficar aqui só se quiser O importante é tirar Estica bem o braço Essa dor no antebraço, no cotovelo É normal Relaxa, é normal Essa musculatura daqui, olha Tem que ser trabalhada E é no pilates que trabalha E na yoga que trabalha Virou Quatro apoios Quatro apoios Quatro apoios Nós vamos relaxar o ombro Subir o ombro Tá? Só um movimento nos ombros Respira Assopra, desce Sobe Isso, de novo Sobe Encaixa o quadril Desce Sobe Mais uma Muito bem Parou lá em cima Respira fundo Sopra Vem tirando a perna direita Segura Mantenha lá em cima o braço esquerdo Olha pro chão Respira Força os dois pra subir Aí equilibra Respira Estica bem o braço e perna Joga para os lados Joga para os lados Voltou Relaxou de volta Abaixou Segura lá embaixo um pouco Joga os braços atrás Fica Respira Assopra De novo De novo Mais duas Respira fundo Respira fundo Assopra fundo De novo Apoiou Afastou os joelhos Vamos tirar a perna esquerda Vamos tirar a perna esquerda Respira Assopra Travou o abdômen Travou o ombro Tirou Subiu Se estiver tudo travadinho Nem balança Contrário É o outro braço Não, não Bom Agora o outro Mantém essa perna Braço contrário da perna Isso aí Olhando Se esforça pra cima Imagina que alguém tá puxando a mão pra lá e o pé pra trás Respira Assopra De novo Abriu Segura Voltou E relaxou Puxou embaixo Segura lá embaixo Fica quatro respirações Assopra De novo Assopra pra conseguir encolher o umbigo Mais uma E a última Mãozinha lá embaixo Lá na frente Subiu Apoia o pezinho no chão Tira Fica lá Desse jeitinho aqui ó Olha o quadril Encaixa E olha o ombro Sobe Empurra bem o chão Foça o calcanhar pra encostar no chão e fica aí Respira olhando pro umbigo Assopra Mais uma Mais uma Mais uma Muito bem Estamos na postura Tira a perna direita do chão Só um pouquinho aqui ó Segura aí Fica Respira Voltou Troca a perna Manter a postura do ombro Vamos fazer a sequência toda Não esmorece não Vai Respira Sopra De novo De novo Voltou Dobrou os joelhos Relaxou na posição inicial Ficou embaixo Respira Assopra De novo Assopra 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 Mais uma Assopra Muito bem Apoia a mão no chão e os cotovelos Põe a testa aqui embaixo Não é bem a testa, tá aí um pouquinho acima da testa Tirou O joelho do chão Fica lá Respira Assopra Inspira Não deixa os ombros se aproximarem da orelha Não pode fazer isso Tem que jogar o ombro lá pra trás Força e encaixa o quadril Não arrebita o bumbum Segura aí Relaxou Abaixa Respira fundo Sobe o tronco Toda vez que faz uma pressão com a cabeça a gente sobe ela Aí volta Respira na posição embaixo Assopra Muito bem Voltou as mãozinhas Cotovelo novamente Sobe a mesma posição Não, apoia o pezinho E vamos tirar a perna direita e manter lá em cima o máximo que der, tá? Põe a cabeça Subiu Encaixou o quadril Tirou Segura lá E agora o calcanhar força pra acostar lá embaixo Ficou Respira Um Dois Três E quatro Desceu Desceu E abaixa tudo Sobe a cabeça Respira Desceu de novo Volta pra posição Fazer a perna esquerda Apoiou o pezinho Subiu Encaixou o quadril Tirou Encaixou o pé lá embaixo Ficou Um Dois Dois Três E quatro Desceu Trouxe a perna Sobe o tronco Respira fundo Que horas são? Será que já estou me perdendo? Cinco Três Cinco pras dez? É Gente, como foi rápido Alonga Eu não fiz tudo o que eu queria, tá? Que bom Poxa! Alonga Foi, né? Foi, foi, foi Segura Tenta encostar uma palma da mão na outra Fazendo o dedinho pra cima Assim, Marisa, encosta, ó Engancha Isso E força pra trás dos ombros Aí solta o braço Deixa aqui nas laterais Fica um pouquinho embaixo A sobra De novo Maravilhoso Vem subindo Pode apoiar os pezinhos no chão Vem saindo do chão Esticando a perna Fica a perna esticadinha Mas o tronco baixo assim, tá? Fica embaixo ainda um pouquinho Empurra a nuca em direção ao peito Isso Tenta encostar a testa no joelho Dobra o joelho Soltou, mão no chão Esticou as perninhas Vem subindo, vem devagarinho Bom dia Que bonitinhas Vai voltar Isso aí Respira fundo Desceu Joga a perna direita atrás Respira Desceu Volta Joga a esquerda Prende o abdômen Inspira Travou O outro lado Inspira Travou Travou Joga Olha pra cima Respira Volta Subiu Respirou Desce De novo Mais uma E a última Segura a mãozinha Namastê Maravilhoso 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 Já Tô Mulher